Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte galera, estamos de volta aqui no Rumo Astrato de PS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, penúltimo episódio mano, agora vamos enfrentar o Chile, penúltimo é depender né, se depender, se tem que ganhar a Copa América é o penúltimo episódio. Então, na lógica, por enquanto, é o penúltimo episódio, tá? Então, penúltimo episódio, se a gente não for desclassificado antes né, jogo contra o Chile, a gente vai jogar a primeira rodada aí, e depois se a gente passar, tem as semifinais, e se a gente passar de novo, tem a final né, a final, a grande final, que a gente tá esperando há bastante tempo, nesse momento histórico, então vamos torcer né, pra gente estar disputando a final, junto com o time que irá passar também. Bom, o time mano, será Uruguai e Argentina né, porque Bolívia é fichinha né, Bolívia é escória né, então vai ser Uruguai e Argentina que vai estar enfrentando a gente, na final. E, quem passar aqui entre Chile e Brasil né, vai pegar a Colômbia, a Colômbia é bem chata mano, de se jogar, então a gente tem que vigiar aí bastante, porque eu não sei se é certo ainda né, nossa vitória, se a gente ganhar de Chile e passar a pé contra a Colômbia. Vamos lá mano, partiu aí mano, mata mata agora, a gente não pode dar mole, simplesmente, só vencer, 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 tem que ser o nosso dilema de sempre, começar e meter no gol, porque o time joga bem melhor quando já começa ganhando né, e a formação tá boa cara, gostei. Tô como segundo atacante, ficou no início da Copa América né, e essa formação tem que se manter até o final cara, não pode ficar mudando, e me colocando como meio esquerda que não dá certo né. Então, bora lá mano, partida contra o Chile, espero que dê boa pra gente. Mano, são coisas desse estádio, podia ser outro estádio né cara, esse gramado morto, uma cor morta né. Vamos lá. Saudações calorosas estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luiz Freitas Lobo, irá fazer análise aos lances do jogo de hoje. Olá Pedro, que ambiente espetacular, um grande abraço para todos aqueles que nos estão a ver. Finalmente arranca a fase a eliminar Luiz. É verdade, agora é preciso mostrar a garra de campeão, ambas as equipas vão colocar todos os craques em campo. Duas formações diferentes no historial e estatuto, para uma só a vitória interessa, enquanto para a outra não perder já é um grande feito. Este é realmente um estádio imponente, um ambiente extraordinário, ninguém fica indiferente. O que é um estádio imponente, o que é um estádio imponente, um grande abraço para todos aqueles que nos estão a ver. O que é um estádio imponente, um grande abraço para todos aqueles que nos estão a ver. E então são os primeiros toques desse jogo. Tchú! Chile! Eduardo Barça! Estou no jogo! Poste bola! Mantém a poste bola! Tchú está daqui mesmo! Que pancada de um travessão! Meu Deus do céu! Que pancada, mano! Tem mais um! Se tocar essa ali era eu, hein! Olha o cabeceio do parede! O Eduardo Vaga jogando bem! Segundo ataque dele ali já pela direita e ninguém parou! Tem espaço para cruzar! Boa jogada! Lucas Moura! Fora! Boa! Abriu espaço! É comigo mesmo! Abriu espaço comigo mesmo e está lá no cantinho, mano! Decidindo! Calma, não decidindo não! Não vou botar muita expectativa não! Que ainda é primeiro tempo, mas por enquanto decidindo esse confronto contra o Chile no mata-mata e está aí, mano! 1 a 0! Uma jogada insana de contra-ataque! Eu só corri reto, mano! Abriu espaço e só corri! Peguei na velocidade e quero ver pegar o cara! Botei na frente! Nem um goleiro, mano! Nem um goleiro! Está aí! 1 a 0 em cima do Chile! Ele pisava subindo! Jesus amado! Pela esquerda daqui mesmo! Que golaço! Meu Deus do céu! Quero ver pegar, mano! Quero ver pegar e está lá! De três dedos lá no ângulo, mano! Pega! Olha só! Que resultaram em golo! Puxei para a esquerda! E ele simplesmente bateu, mano! Que golaço! Não dá o pusca para esse menino nem que merece! Aê, mano! 2 a 0 em cima do Chile ainda no primeiro tempo! 2 a 0 em cima do Chile ainda no primeiro tempo! Olha a parede! Que isso! Parece-me que o guarda-redes viu que a bola ia sair por aliada! Pioradinha boa do Chile, hein! Que jogada! Que jogada do Felipe Coutinho! Estranco de Barranco! Cruzou! Foi uma boa jogada! Que corta! Afastaram o final! Pô! Joguei no chão! E o hat-trick no finalzinho na traje! Quase o hat-trick no finalzinho, hein! Mas está aí, mano! Classificado para as semifinais! Agora! Semifinal agora! Da Copa América! Vamos ver aí, mano! Agora é a Colômbia! E espero que dê boa para a gente só ficar para a final de uma vez, hein! Beleza! Jogo contra a Colômbia! E vamos ver ali como é que foi o confronto entre Argentina e Uruguai! Provavelmente a Argentina levou! Sabia! Deu a Argentina e a Argentina e Bolívia agora nas semifinais, né! Provavelmente vai ser Brasil e Argentina de novo na final, mano! Pela terceira vez! Eu acho que vai dar a Argentina e Brasil na final, né! Mas vamos ver, mano! A gente precisa passar pela Colômbia! E é óbvio que eles vão passar pelo Chile, né! Bom! Então bora lá! Partiu o jogo contra a Colômbia para a gente finalizar o vídeo aqui! E vamos ver como é que vai ser isso daí, cara! Sem se classificar para a final, tem vídeo ainda hoje! A noite! A final da Copa América! Beleza! Se não passar, fica aqui esse vídeo único de hoje! Para a gente finalizar de uma vez o rumo ao estrelato! Então vamos lá! Partiu! O árbitro ordena o início do jogo! O árbitro ordena o início do jogo! O árbitro ordena o início do jogo! Sem se você assistir a uma vez o contrato muito consistent! Uma coisa interessante ali que eu acabei de ver... É que o Ieppes está jogando no meu time! É um time da Colômbia, né! É que não sabe o Ieppes... O que jogou no Montpellier! É, sabe o Ieppes! O que jogou no Montpellier! E deu o título para o PSG da história. Que seria nosso primeiro título também, né? No caso. E deu o título para o PSG. Não pode julgar o cara por causa disso não, né? O cara salvou a temporada inteira. Baita zagueiro. Se apresentava na área também. Fez vários gols. Vamos lá. Bando de assunto que agora é que a gente está aqui na Copa América. Roubei a bola. Passa errada do Zuniga. Que é contra-ataque. Você sabe contra-ataque comigo mesmo. Tá lá, mano. Dribando o goleiro. Fazia um tempo que não fazia gol assim, cara. Pega. E tá lá. 1 a 0 em cima da Colômbia. O time chato. Que a gente precisava abrir o placar cedo mesmo, hein, cara. Esse aqui é esse aqui de jogo que a gente precisa abrir o placar em... Segundo, mano. Do jogo. Tá aí, mano. Driba na hora certa. Belo gol. Roubada de bola de novo, hein. Finalmente tá sendo meu forte, né. Fazer gol de bola roubada. 1 a 0. Um corte magistral. Boa. Bola roubada de novo. Zagueirão deu mole. Olha só. Tentei jogar no contrapé. Felipe Coutinho. Matendo de fora ali. O zagueiro veio descendo. Quase consegui botar no contrapé dele. Se a defesa não pressionou e o ultrapa do guarda-redas. A bola não pressionou e o ultrapa do guarda-redas. Recupera a ridondinha para eles. Boa. Tá cagada, mas a bola voltou para mim. Partido aqui mesmo. Nossa, Mondragon. Defesa aqui em Marroco ali. A bola volta para mim. Tem espaço para cruzar. Ah, velho. Não pode ter feito esse movimento não. Dei mole. Jair Camino no gol. Contra-ataque. Contra-ataque subindo. Está na área. Caraca, mano. Fiquei na dúvida. Se eu tocava para o Cameron. O Iepis. Forte ele. Caraca. Nossa, tirou no fio da Navarro o armero, mano. Caraca, eu dei muito mole ali. Era para ter chutado. Armero. Isso pode gerar uma consequência. Boa câmera. Assistência para a Tulsa. Vai fazer, moleque. Mondragon. Pode gerar uma consequência hard, hein. Quando ter feito esse gol aí, cara. Dei mole. Passa para o Felipe Coutinho. Posição legal. Que jogada, meu Deus do céu. Passa certinho do Felipe Coutinho. Que passo foi meu também para a profundidade. Contrapé de geral. Pé direito mesmo. Que golaço, mano. Um gol da classificação para a final da Copa América, mano. Estamos vivos na competição. 100% mano. E tá lá. Fim jogada da seleção brasileira. Ataque funcionando muito bem, velho. Olha isso. Caraca, valeu Felipe Coutinho. Jogando demais, mano. Tá aí. Belo gol, mano. 2 a 0 em cima da Colômbia. Até sair o técnico me poupando aí. Para a final. Que jogo foi esse? Aí terminada a partida. Brasil classificado para a final da Copa América. Então não perda, galera. Hoje à noite vai sair o vídeo da final contra a Argentina. E o final do rumo ao estrelato. Com dois momentos de bola. Beleza? Então fiquem com Deus. Até mais. Pode ser que tenha um plot twist aí, né? Talvez não seja a Argentina aqui em frente. Então deixe nos comentários pra ver. Quem vocês acham que vai ser a final. Argentina ou Bolívia? Hum, eu acho que é a Argentina, hein? Mas pode ser que seja um post-twist aí nessa competição. Então, valeu! Tchau!